E hoje o que eu encontrei Um pedacinho dela que existe Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo confrindo Em nosso suor Quando a gente ama Qualquer coisa serve para reivindicar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Daquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a mente a terra Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Mesmo que lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo confrindo Já esteve brindado em nosso suor Para os amantes da vida noturna Para os amantes da vida noturna Norte azul Essa ninguém conhece Doente de amor Doente de amor Aquele fio de cabelo Com a flor da noite Com a flor da noite Vem organizando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora E a cama da noite Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vamos cantar Vai lá, você Saí de que jeito Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boagem Aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo Nem lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Chora, sanfona! Aô! Sanfona é sonada! Essa é boa demais! Arrumpa! 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 Mais um pouquinho Que tá bom demais, velho! Quem sabe canta com você Muito forte! Agora é só eles, Juliano! Vamos lá! Só vocês cantam Ou a gente toca, vamos lá! Vai! Eu quero Esqueça Eu quero Esqueça É só com vocês agora, hein! Esqueça É só eu não entendo Não me ligue mais, barbado! Porque já estou cansado De ser um revêndio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz E aí? Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis E aí? Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso Por isso Por isso O meu O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone quando não pode Chamar Chamar Encerramos Beleza! Uh! Boa!